Pessoal, olha só essa performance na rosca direto com barra reta, olha só, olha só, eu sigo esse cara nas redes sociais, ele é de Strongman, né, puxa vida, olha só, tá vendo, aquelas competições de força, presta atenção agora, olha aqui embaixo, 180 o que, tá em russo, em, será que é, olha, você deve estar pensando assim, é Libra, cara, de repente, faz as contas aí pra mim, né, Libra, converte em quilos aí, mas conhecendo esse cara do jeito que eu vejo ele nas redes sociais, mano, talvez possa ser quilos, viu, 180 quilos, eu não sei, eu não quero saber, eu só sei que a gente tá num dilema, barra reta ou barra W, por quê? Já dizia o grande Mike Mentzer, que eu tenho uma playlist aqui, vai depois ver, tá, do Heavy Dutch, a melhor pegada para o bíceps é essa reta aqui, velho, sim, é a que mais ativa o bíceps, só que ela tem problemas sérios, é por isso que, hoje em dia, a raça humana, cara, olha só essa performance, né, ainda tem gente que faz valer a pena a raça humana, né, fazer força, coisa e tal, mas tem problemas essa barra, então já deixa o seu like, combatilha, vem casazinho, se inscreve aí nesse canal, porque a gente vai resolver esse problema, tá, eu tenho um braço bacana, vocês podem ver aí, o Zezinho tá dando risada, cara, né, eu tenho um braço bacana porque eu nunca abandonei a barra reta, nunca, e outra coisa, por que que eu tenho um braço bacana também, né, vocês podem ver pelas redes sociais aí, porque eu faço a coisa que tem que fazer, velho, você faz um treino bacana, bacana com barra reta, você faz um treino bacana com a barra reta, que é a que mais ativa o bíceps e chega na sua casa, você tem que ter uma boa proteína, eu uso essa daqui, ó, essa aqui que eu uso, que é a melhor proteína do mercado, que é a da Growth, E agora, a melhor proteína, cara, recuperação é um whey protein, é uma proteína, o que que faz o whey protein? Na sua recuperação, é uma fonte de proteína que vai realmente fazer a sua massa muscular aumentar, não é toda e qualquer proteína, é esse tipo aqui, e agora você pode pegar ela direto no site, pra pegar a verdadeira, com o nosso cupom hardcore de desconto, é simples, vai pagar mais barato pela melhor suplementação do mercado, essa aqui é sabor morango, cara, eu tô adorando, tô adorando, vai espetacular, recomendo, tá, então eu faço o que deve fazer, velho, não adianta nada bancar o belezão na academia, e não saber se recuperar, e é muito simples, ah, desculpe-se, vai lá e manda pra dentro, pessoal, eu tenho um relativo sucesso no braço, porque eu nunca abandonei a barra reta, tá, não precisa, qual que é o problema da tendinite? Ela dá tendinite? Provavelmente sim, aí você vai ter que abandonar o treino, porque se você levar ela pra vida inteira, a melhor pegada é a pronada, barra reta, Mike Mendes falou, eu vou levar isso daqui pra vida inteira, porque eu quero só o melhor, faz sentido, faz sentido, mas pra quem treina pesado, somado com todo o resto da musculação, a tendinite no cotovelo, a famosa epicondilite é quase que certo, então, o que que a gente, esse é o problema de vocês, vocês é, ou é 8, ou é 80, cara, vamos perambular pelo melhor dos mundos, a hipertrofia, é uma frase que eu estou sempre falando, a hipertrofia é um leque imenso, essa barra dá muito resultado, todas as variáveis de barra W, dá muito resultado, e vai aliviando os possíveis estresses para o cotovelo, então, o que que a gente faz? Periodiza, de uma maneira muito simples, vai algum tempo com a barra reta, depois fica um tempo com a barra W, vai alternando irmão, porque cara, tirar uma barra reta é muito complicado, porque cara, o bíceps está nela, né, o bíceps está nela, velho, então, usa todas as variáveis, as variações de barra W da sua academia, a melhor cara, eu tenho aqui, não trouxe para não esquecer, mas uma angulação bem leve de barra W, você vai se assimilar a uma função muito forte do bíceps de uma barra reta, e vai aliviar também possíveis consequências no seu cotovelo, por causa de uma epicondilite, que forças tem dois no cotovelo, né, ainda mais quando o cara vai ficando grande, ainda mais quando o cara vai treinando pesado, pessoal, xabatata, quem treina pesado, intenso, para alta performance, e só fica na barra reta, a tendinite é certeira, não precisa passar por isso, vai alternando, mas não alterne quando der, merda, meu Deus do céu, ah, eu estou na barra reta, é a melhor, é a melhor, vou trocar pela W, porque eu machuquei o cotovelo, não, velho, fica um tempo, e depois alterna, antes de dar alguma coisa, vai alternando, barra reta com barra W, porque a barra reta é a melhor, eu vou alternando, estou aí, há vários anos treinando, cara, e um braço bacana, hein, espetacular, pessoal, todo esse contexto de saúde, das articulações, porque você não pode ficar só com a barra reta, mesmo ela sendo a melhor, está dentro do ganhar força de pé de banha, a maior comunidade do Brasil de dieta, treino e postura, para você entender tudo que é necessário, e jogar para a sua vida real, dieta, treino e postura, o link está aqui, pô, depois vai ver lá no site, os alunos que estão tendo sucesso, treinando para sempre, bancar o herói na academia, é a coisa mais fácil do mundo, e se você se machucar? Acesso imediato, acesso vitalício, 80% de desconto, e todos os bônus liberados, só para este link, é só para quem quer desenvolver, se você não está afim de desenvolver, não precisa, tá, estamos tranquilos, o que mais pessoal, então, meio dia, esse vídeo sai, parabéns para quem treinou, parabéns para quem vai treinar, se você está há muito tempo, usando a barra reta, hoje, já hoje, troca pela W, tá, fica um tempão aí, ah, mas não estou sentindo nada, é para não sentir mesmo, isso aqui, espetacular, hein, Zezinho, toma pra cacete,